Música Opa, e aí tranquilo? Tutorial de hoje eu vou ensinar como trocar o céu de uma imagem Aqui nós temos nossa foto original E aqui a foto com o céu trocado Então primeiramente nós temos que ter um céu Para colocar no lugar desse Esse céu está bem morto Então se nós trocarmos o céu, essa foto vai ganhar muita vida Vou pegar um novo céu aqui Vou jogar aqui em cima da foto Vou posicionar Exatamente aqui Clicar Enter Você pode também diminuir a opacidade Para posicionar O céu onde você queira Clicar OK e voltar a opacidade para 100 Beleza Vou selecionar aqui a nossa foto Vou vir aqui em selecionar Intervalo de cores E aqui vou pegar meu ponta gotas com sinal de mais Clicar no céu e arrastar Essa parte branca Onde está pegando a seleção Como eu não quero que a seleção pegue no chão também Eu vou vir aqui com sinal de menos E clicando aqui Para diminuir essa seleção E eu posso vir aqui no grau de seleção E restringir mais a minha seleção Vou deixar aqui em zero Não é em toda foto que você vai deixar em zero Mas nesse caso sim Vou clicar em OK Beleza Você vê que tem alguns locais aqui que a seleção pegou E eu não quero que pegue Por exemplo na calça aqui do noivo Vou vir aqui com laço Segurar Alt E vou tirar essa seleção dessas áreas onde eu não quero Eu quero trocar somente o céu Então essas áreas aqui não me interessam Beleza Tirei a seleção da área onde eu não queria Agora vou vir aqui no céu Vou ativar ele E vou criar uma máscara Automaticamente ele já trocou Mas ficou bem tosco aqui Bem serrilhado Ficou bem feio Mas agora vem um pulo do gato Nós vamos apertar a tecla G Que é a ferramenta gradiente Nós vamos mudar aqui para preto Eu vou selecionar minha máscara Vou clicar e arrastar aqui Cliquei fora E arrastei para dentro do céu E ele vai suavizar essa transição Olha que bacana Então ele conseguiu suavizar Aquela transição que estava bem feia E aqui você pode duplicar com Ctrl J E aqui está em normal Vou mudar para escurecer Veja só o antes e depois Antes e depois Bem bacana E eu tenho outra foto aqui para exemplificar Uma foto de ensaio de casal também Onde nós trocamos o céu Combinou bastante com a foto Vamos lá Vou apagar aqui Essa é a foto original Agora eu vou pegar um céu Para colocar por cima desse Joguei aqui o céu por cima Vou posicionar ele Vou até diminuir um pouquinho aqui a opacidade Vou posicionar ele bem aqui Clicar Enter Opacidade 100% E vou desativá-lo aqui Selecionei minha foto Vou vir com a minha ferramenta de seleção rápida Vou selecionar somente o céu Fiz aqui a seleção somente do céu Vou vir aqui no meu novo céu Vou ativá-lo E vou criar uma máscara Automaticamente ele já fez o recorte Mas ficou um recorte bem duro Você pode ver aqui Que ficou uma transição bem dura Então nós vamos fazer o mesmo procedimento Tecla de atalho G Ferramenta Gradiente Na cor preta Máscara selecionada Cliquei fora e arrastei para dentro do céu Ele vai suavizar essa transição aqui E agora eu darei início ao tratamento da minha foto Essa foto não está tratada Primeiro você trocaria o céu E depois faria o tratamento da foto E eu vou deixar alguns céus aqui Para download Para você praticar Praticar nas suas fotos Pratique bastante Mas também faça com coerência Não fique trocando o céu de todas as fotos Só naquelas realmente que você achar necessário E uma observação bem bacana Que você tem que ter coerência Na hora de trocar o céu Vou escolher outro tipo de céu aqui Para exemplificar para você Peguei outro céu aqui Vou jogar por cima Vou ajustar aqui Diminuir um pouquinho a opacidade Deixar aqui Beleza Cliquei em Enter Vou desativar esse céu de baixo aqui Vou pegar essa máscara Que nós já fizemos Vou segurar Alt E vou arrastar para cima Automaticamente ele já copiou essa máscara E você vê que esse céu Não tem nada a ver com a nossa foto Vou aumentar aqui a opacidade para 100 Olha como ficou feio Porque esse céu não tem nada a ver com essa foto Então esse nosso primeiro céu Combinou muito mais com a foto Então é isso galera Coerência na hora de trocar o céu Não esquece de se inscrever no canal Ativar as notificações Dar o joinha Que isso é muito importante Para o crescimento do canal E para eu trazer mais conteúdos para você Então é isso aí Até o próximo vídeo E tamo junto Tchau 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 Tchau.